Música Boas bacanas daqui Shuntsugamer e hoje trago-vos aqui o vídeo de apresentação do upgrade do meu setup ok? Já tinha feito um vídeo com o meu setup e este aqui é o vídeo em que eu demonstro algumas das modificações feitas no meu setup. Vamos começar aqui pelo monitor ok? Que foi o monitor que eu usei em unboxing, que eu fiz o unboxing e que agora é uma das novidades no meu setup, é este BANK. Aqui temos a câmera da minha playstation, aqui temos a minha C920, a minha Logitech C920. O que é que temos mais? Aqui temos uma das máscaras que eu costumo usar ok? Isto tem aqui alguns cabos ainda tipo, eu montei isto hoje. Aqui temos o rato que eu já já tinha, é o Naga da Razer e aqui temos o deadchrome que eu coloquei, não, deadchroma, assim que é, que eu coloquei hoje. Este coloquei o exatamente hoje. O que é que temos mais? Temos aqui um monitor, o teclado da Razer. Aqui temos uma das grandes novidades aqui no meu setup, que é ter incluído aqui a playstation, agora vou poder jogar a playstation aqui e aqui neste monitor, em vez de ser na televisão, vou poder eventualmente fazer live streams a partir daqui e ainda vou poder gravar com a placa de captura. caber média me mandou a 4 capas e eventualmente vídeos, etc. Vou tentar fazer isso através aqui da, portanto, da playstation, eu não sei ainda muito bem como é que é que ele funciona, mas vou tentar. Aqui temos, portanto, este que está aqui, estava exatamente aqui, este veio para aqui e este foi colocado aqui, ok? Este é o meu outro BANK que eu já tinha, que estava na posição inversa, que também é grande monitor, ok? Eu inverti posições e fiquei com este aqui, que este é muito maior. Aqui o teclado, este teclado é, tipo, não tem nada demais, é um teclado simples, ok? Não tem nada demais. Este teclado é um da Logitech, que já tínhamos, aqui temos aqui um comando, aqui temos o meu Razer Kraken Pro, eu tenho mais uns pretos, que são os que eu uso exatamente com a playstation. O que é que a gente temos mais aí, que a gente possa, tipo, aqui dizer? Aqui tem, pronto, tem alguns cabos que vêm, alguns cabos que ainda estão desligados, outros é para carregar o, o, os comandos, tem aqui outro comando, aqui, como vocês podem ver, está aqui outro comando. Mais, o que é que a gente podemos dizer mais? Ali por trás está uma luz que eu costumo usar para dar alguma, alguma claridade aqui para, para a câmera, para a câmera que eu uso nas live streams. Mais, ok, bacanas, agora vamos aqui para baixo e vamos ver se isto dá para gravar, ok? Eu não sei se isto aqui dá para gravar, isto tem aqui o bode a cabos, espalhado, já sabem como é que é. Este aqui é o meu i7 antigo, ok? É um i7 antigo que eu já tinha falado no outro vídeo, que, epá, tipo, é da primeira geração, é mesmo dos mais antigos, que é onde eu costumo ver os comentários, etc, 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 e fazer outras coisas mais, menos, menos importantes. Ali, aqui deste lado, aqui, este, este é o meu i5, 6600, o processador 6600, onde tem a minha placa gráfica a 1060 de 6 GB, 6600, tem também 16 GB de memória, e assim não me estou a lembrar mais nada, que seja assim, tem alguns discos, tem um disco SD, etc, etc, ali em cima tem alguns cabos, que neste caso até está ali um cabo da minha GoPro, porque eu agora vou começar a gravar alguns vídeos com a minha GoPro, mais, o que é que eu posso aqui falar mais sobre estes computadores, este aqui é um computador bagulhoso, porque este computador aquece para cacete, ok? Ele aquece para cacete, isto de verão, vocês nem imaginam o calor que esta porra manda, manda grande a calorzão, mais, bacanas, esta caixa aqui, vocês não conseguem ver, porque isto, pronto, está numa posição manhosa, mas esta caixa aqui é bué de fixe, ok? É uma caixa bué simples, por dentro tem cenas muito bacanas, foi bué da cara, esta caixa foi bué da cara, foi quase 100 paus na altura, só a caixa, ok? Só a caixa, tem uma construção do cacete, ali tem bué cabos a passar, como vocês podem ver, tem mesmo, bué da porras. Mas, bacanas, eu não posso assim aqui dizer muito mais disto, ah, vou tentar aqui, esta é, vou tentar aqui meter, é a minha cadeira gaming, ok? É a minha cadeira gaming, vou tentar aqui, que eu já tinha mostrado no outro vídeo, a minha cadeirazinha gaming, ok? Vocês podem ver, da March Gaming, bacanas, é confortável, relativamente confortável, ok? Aí daqui, ah, não sei o que é que posso aqui acrescentar mais, ah, espero conseguir gravar agora aqui, com... Onde a caixa está? Esperem aí, bacanas, que eu vou meter aqui em cima, aqui com a minha, com a placa aqui da minha, da minha parceria, ok? Da parceria com a Avermedia, eu espero aqui conseguir aqui meter, fazer vídeos a 4 capas, eu já, já fiz o unboxing desta, desta, desta placa portátil de captura. Bacanas, se não vistes, vai ver, ok? Vai ver, deixa lá o teu apoio. Espero conseguir gravar bons vídeos com ela e de mostrar a vocês as capacidades desta placa. Quero testar as capacidades dela aqui dos famosos 4 capas, ok? Aqui está, olha, bacanas, estão a ver? Vou tentar usá-la, não sei se dá, eu não percebo ainda muito isto, tenho que explorar este meio. Vou tentar usá-la para gravar vídeos da Playstation, eu penso que deve dar, não sei ainda muito bem como é que isto funciona, mas vou explorar para os fazer, ok? E também para vos mostrar, e também para mostrar à Avermedia que me estou a esforçar para, pronto, para gravar vídeos com ela e mostrar as funcionalidades dos 4 capas. Mais, bacanas. E este, pronto, basicamente é o vídeo de upgrade do meu setup, não é nada do outro mundo, mas, pronto, mostrei mais ou menos aqui algumas das coisas. Desta vez não meti aqui o teclado, aqui com as corzinhas todas, com a música, digamos assim. Bacana, se entretanto não és subscrito aqui neste canabinho que está a mostrar aí, Shun Tzu Gamer, ok? Com estes vídeos aqui, tem aqui estas listezinhas aqui todas de vídeos, aqui para baixo, muita bagulho aqui. Tem vários vídeos, eu tenho cerca de, não sei quantos vídeos, mas para aí se calhar quase 500 vídeos. Não sei, mas é mais ou menos isso, ok? Também tem aqui a aba, aqui, não deve dar a dar para ver, mas tem aí a minha abazinha de canais recomendados, se vocês depois quiserem explorar, eles têm aqui uma outra opção para ver todos, tem lá mais canais. E não te esqueças, subscreve o canal, tem aqui, olha aí, subscreve o canal aqui, e depois ativa o sininho, ok? Bacanos, fiquem todos bem, este foi o vídeozinho aqui do meu setup, do upgrade do meu setup. Espero que vocês tenham curtido, a luz não está assim muito forte, mas eu estou com todas as luzes ligadas, e mesmo assim a claridade não é melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o apoiozinho. Grande abraço para todos vocês, e fui Shun Tzu Gamer! Abraço!